A atriz Tata Werneck se irritou depois de ser acusada de espalhar Covid. Um monte de gente que trabalha com ela teve que se afastar do trabalho com Covid. Ela tá brava, falou palavrão, Tata. E ela tem razão, não dá pra saber que foi ela, né? É, então, a Tata perdeu a paciência porque ela foi acusada de espalhar Covid. Um ator que faz par com ela na novela que ela tá fazendo, o Jonathan Azevedo, pegou Covid e os dois agora estão afastados das gravações. Ela xingou um internauta que falou que ela espalhou o vírus. Falou um palavrão e chamou o cara de babaca. Nela, porque é o seguinte, ela deu uma festa de 40 anos essa semana. Aí o internauta falou o seguinte, é, vai nascer aí uma nova variante, vinda da festa. Rico não se controla. Logo, ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia. E a Tata tá internada numa clínica particular no Rio porque ela não quer passar Covid pra... E aí ela mandou o rapaz pra aquele lugar e falou que foi um monte de babaca. Ficou brava a Tata.